Cadê Maisa, hein? Vigi, boa tarde. Vigi, de novo, com esse mesmo look, é? Não, meu filho, é porque tá na moda. Quando a gente tá na moda, né, gente? Aí tem que usar até que gastar. Boa tarde pra vocês, tô gostando, ó. Gostei, né? É uma calça, né, com aquela blusa, assim, camisão, com a coisa transpassada, que quem entende, não sou eu não, meu amor. Não é o Bruno também, não. Quem entende é a Liliana Baccellos, é por isso que você vai falar com ela. Olha ela aqui. Peraí, parece que hoje, boa tarde, meu amor, na cara da riqueza, mas parece que hoje o tema tem tudo a ver com Big Brother Brasil. Que história é essa? Você arrasa, viu, com esses temas? Hoje é o dia, né? Hoje é a final do BBB e a Sister merece uma homenagem pra gente identificar e falar um pouquinho dos estilos delas. E aí, tá animado pra final? Eu tô, quero que a Juliette ganhe. Vamos falar da Juliette, viu? Maisa. Oi, Liliana. Também, também. Você sabe, você sabe identificar o seu estilo, sabe qual é o seu estilo? O dela é qualquer coisa que tiver no guarda-roupa. É. Ela tá... O que me... Não, tô brincando. Eu gosto de coisas muito versáteis, sabe? Eu gosto de coisas que... E também que definam o meu corpo, que me deixam mais à vontade. É... No caso, por eu ser muito baixinho, então eu acabo que quero dessas... É... Utilizar roupas que me alonguem mais, entendeu? É... Talvez por eu ter também pouco busto, eu quero... Enfim, eu tento ter essa versatilidade. Esse jogo de cintura, né? Jogo de cintura. Isso é bacana falar. Então, primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores. Hoje nós vamos falar sobre os estilos da Cícia, né? Que são os estilos pessoais das meninas, das mulheres do programa. E nós mulheres, como a Marisa disse, nós somos multifacetas, né? O bacana é que esses estilos não são engessados. A gente não tem que ter um estilo único. A gente pode mudar de acordo com o nosso humor, mas existem, na verdade, esses estilos universais são feitos a partir de um comportamento de compra. E aí percebe que cada estilo traz identificação de uma personalidade, tá? E aí volta mais para a compra, essas mulheres, nesses segmentos, nesses elementos. A Marisa, por exemplo, eu diria que ela tem um estilo pessoal sexo predominante, pelas roupas que eu a vejo usando. Mas ela também tem um pouco de romantismo nas mangas bufantes, saias rodadas, vestidos mais leves. Então eu diria que o seu predominante é sexo, mas também você traz um pouquinho aí equilíbrio com o romantismo. Olha! Tu é romântica. Ela disse que eu sou mais sexo que romântica. Eu acho ela sexo com essa boca, né? O Bruno, eu já acho ele mais clássico. Eu acho ele mais clássico e esportivo. Eu acho que ele mistura bem assim. O clássico com esportivo. Olha, não, do antes, depois das minhas plásticas. Não, antes do... Vamos para as fotos, vamos ver a primeira... Olha, Juliette, eu amo. Primeira sister, quem vai ser? A Juliette. A Juliette, né? Tem que ser ela reinando a queridinha aí. Eu acho que vai ganhar, hein, Bruno? Vocês acham? Com certeza, com 100%. Eu acho que tem nome. Ela está com 24 milhões de seguidores, né? Então, ela fez sucesso pela personalidade. A Juliette tem uma personalidade muito firme. E a gente nota muita segurança na fala. E ela foi muito coerente ao longo do jogo. O que atraiu a nossa atenção, a nossa admiração. E as roupas também falam por ela. Engraçado da Juliette, quando a gente verifica essas roupas que ela está usando, são looks completamente de estilos diferentes. O primeiro look ali, mais neutro, é de um look mais elegante, de mulheres mais elegantes. O segundo, romântico, por conta da leveza do vestido longo. O azul. E o terceiro, mais sensual. E a Juliette, ela consegue transitar por esse estilo para passar a mensagem que ela quer de acordo com o dia. O estilo predominante dela é o estilo mais sexo, romântico, porém também com linhas mais retas. Principalmente quando ela utiliza o cabelo mais liso, mais reto, partido no meio. Então eu diria que ela tem essa, ela anda nesses estilos. Elegante, romântico e sexo perfeitamente. O que nos faz encantar ainda mais. Ela consegue transmitir até na roupa a personalidade dela, tendo coerência em tudo. E aí faz esse sucesso todo acontecer. E o bacana da roupa, Bruna e Maísa, é isso. Quando você consegue traduzir elementos da sua personalidade, você não precisa falar muito para as pessoas te conhecerem. Você consegue mostrar isso através da roupa. E é bem bacana quando a gente tem essa percepção das pessoas, entende os estilos. É bacana até para a gente poder presentear, entender como que é a pessoa, conseguir uma comunicação assertiva, estabelecer uma amizade sabendo que a pessoa é mais romântica. Vou tratar ela desse jeito, é uma mulher mais elegante, então tem uma fala diferente, é uma mulher mais divertida, esportiva. E a roupa, ela consegue, de fato, antes da fala, mostrar um pouquinho da personalidade de cada um. E a Juliette é perfeita, ela consegue transitar em tudo. Inclusive está com 23,6 milhões de seguidores. Quase 24, quase 24. Vamos ver a próxima. Tem lógica isso, Bruno, Maísa? É, ela está arrasando. É arrasando. Vamos ver a próxima aí. Olha isso. Tomou, tombou, já acabou de tombar. Não, esse look está todo tombado. Tombou. Ela tombou. E o que vocês acham que é o estilo dela? O que vocês diriam, Maísa? É o estilo... Esportivo, né? É, esportivo aqui, né? Esportivo. Vocês acham que é esportivo? Eu acho que aí é correndo longe do tombando. Estou com medo de ser tombada, estou correndo. Aí era não imaginando que ela iria tombar, né, Bruno? Então era só a música. Então, a Carol, ela tem um estilo bem esportivo, realmente, por conta dos tênis, né? Ela trabalha muito com esses tênis, essas roupas mais confortáveis, mais oversized, mas o estilo predominante da Cícero é o criativo urbano. Criativo. Então vocês puderam observar aí ao longo da temporada que ela sempre estava com uma roupa exclusiva, diferente, com design diferente. É verdade. Cores, estampas, geralmente assimétricas, não tinha muito uma linha reta ou por vilínea, ela sempre trabalhava com cintos muitos amarrados, calças com movimentos diferentes, blusas com ombreiras mais dramáticas. Então é uma mulher realmente que gosta de tombar, de causar. Tomou tanto, tomou tanto que levou 99,7% de votos. Ela tombou tanto, não tem com medo desse estilo, viu, Maric? Vamos ver a próxima aqui, vamos ver quem você separou. Eu quero ver se vocês vão acertar. Vamos lá. Ei, tá aqui, não toma banho. Essa roupa aí, minha filha, ela nem lavou, né? Ela nem... É, e o bom que foi rosa, deu pra esconder um pouco a sujeira, né? E a gente fala, né, minha gente? E o bom que um fala de lá e a língua começa a movimentar. Mas tá bonito esse louco dela, bem Barbie, né? É. E aí, você falou com o Bruno. Esse é romântico, é? Qual é o estilo da Vi? É, é, tipo assim, não toma um banho, mas só Barbie. Ela quer ser romântica, mas ela também quer ser um pouco sexy, né? Perfeito. Perfeito. É, que é sua barriga de fora, né? Ela é um estilo romântica, tanto que ela fez evidência muito nisso nas chiaras, com pérolas, vestidos, saias rodadas, roupas mais fluídas, curtinhas. Porém, sempre ela usava em uma transparência, saia mais curta, barriguinha aparecendo. Então, o estilo da Vi é um romântico, também com uma pontinha de um sexo que ela não deixa de ter. Inclusive, depois que ela saiu da casa, ela tá trazendo mais em evidência o sexo, derrubou completamente o romântico, ela não se vê mais romântica, pra justamente trazer pro público uma personalidade mais firme, mais sexy, mais mulher, mais autêntica, pra quebrar um pouquinho dessas presepadas que ela fez aí no programa. É verdade. É porque era um personagem, né? Era um personagem. Ela mesmo disse. Ela é um personagem, viu? Ela fazia aquilo pra conquistar, e esse lado romântico, de menininha, ajudava bastante, que as pessoas abraçavam com filha, né? Mas o personagem dela não tomava banho. Tomava não, pessoal. Bora ver a próxima. Tu toma banho, né? Hoje tu tomou. Quem é o próximo? Ah, eu gosto. A Pocah. Eu gosto da Pocah. E aí, o que vocês acham? Aqui é topo crime. Topo crime. Aqui é topo crime. Ela é sexy, né? É sexy. Topo crime. É isso. A Pocah, ela é uma mulher sexo, tá? A essência dela é sexo. Você vê que a forma dela falar, ela gosta já daqueles cílios, o cabelo, a maquiagem, a roupa, sempre mostrando alguma coisa. Seja um colo mais em evidência, a perna, a cintura mais marcada. Mas a Pocah também, ela transmite um pouco ali de sensibilidade. Nas mangas mais bufantes, nos tecidos, às vezes, mais fluidos. Então, ela passa um pouquinho também para a feminilidade do romântico e o esportivo. A Pocah, até fora mesmo do BBB, ela traduz muito isso aí, ó. Esse estilo mais esportivo, mais ocupando, com lenços. Então, ela trabalha muito isso. É verdade, é verdade. Vamos ver a próxima. Deixa eu ver a próxima. Eita, essa daí eu gosto. Parece que ela vai voltar com o outro, não sei. Mas explica já já essa história. Você acha que ela volta? Não sei, minha filha. Ela tem cara de ser bestona. Será? Eu acho que ela volta, mas eu acho que ela vai dar uma de difícil, por enquanto. Mas Maísa tem a resposta, Maísa tem a resposta. Já, já Maísa fala a resposta, Maísa já tem, mas não conta agora não. Ah, então ótimo. Agora aí, ela tá aparecendo assim. E aí, o que vocês acham, o estilo dela? Ela quer ser executiva sexy, eu acho. Né, Maísa? Então, ela foi muito vista como atriz mirim e tal, né? Então, assim, acho que ela quer quebrar também, que ela é tão romântica. E acaba que ela quer trazer essa sensualidade, né? Essa sensualidade pra roupa dela, será? Eu acho também. Eu acho que principalmente depois do programa, aí que ela quis mais evidenciar também esse lado mais mulher dela, tá? Mulher. Até pra tomada de decisão. Porque o que aconteceu dentro da casa demonstrou muita fragilidade emocional dela. Então, depois que ela saiu, os looks dela pós BBB tá muito mais voltado pra sensualidade e elegância do que na casa. Na casa, o que ressaltou muito foi esse lado mais clássico, de peças linhas mais retas, mas ela também transmitiu muito romântico, tá? Então, a sensualidade dela, a maioria das mulheres da casa, elas eram naturalmente sensuais. A gente não passou despercebida por nenhuma ali, uma basiquinha, uma mais clássica. Elas todas tinham uma personalidade muito forte e normalmente, naturalmente, mais sexes mesmo, quase todas. Mas a Carla, ela tinha muito romantismo presente nas peças dela. E o clássico, roupas, linhas mais formadas, mais retas, mas ela tinha cinturinha mais marcada. Geralmente, ela via com uma transparência. Ela, os lenços foram uma sensação e foi a Carla a percursora, né? Ela que começou. Os lenços entra mais no esportivo, mas ela trabalhou perfeitamente nos looks mais clássicos com ele. Meu amor, arroba, me diga o seu arroba. Arroba Liliana Barcelos e tem um teste lá, Bruno. Vai lá pra você fazer um teste de estilo que eu coloquei já no store. Todo mundo adicionando Liliana Barcelos agora. Vai lá, corre na cara da riqueza, viu? Beijo, até semana que vem, viu, gata? Beijo, Liliana. Até com Deus. Boa semana. Beijo.